Pode me chamar de louco Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu caso é mulher Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu caso é mulher Eu esqueço tudo, tudo, até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha faz parar meu coração Fala no outro lado, diga lá o que quiser Mas franqueza no meu caso Porque o meu franqueza é mulher Pode me chamar de louco Que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode me chamar de louco Que até acho pouco Pode dizer o que quiser Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu caso é mulher Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu caso é mulher Eu esqueço tudo, tudo, até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha faz parar meu coração Fala a língua de tranco Diga lá o que quiser Mais franqueza no meu fraco Porque o meu fraco é mulher Mais franqueza no meu fraco Porque o meu fraco é mulher Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu caso é mulher Pode até me dar pancada que eu não digo nada Porque o meu caso é mulher Eu esqueço tudo, tudo, até mesmo obrigação Uma mulher bonitinha faz parar meu coração Fala a língua de tranco Diga lá o que quiser Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Mais franqueza no meu caso Porque o meu fraco é mulher Mais franqueza no meu caso Todos tiveram na vida um caso Uma loura E eu tive um caso com uma crioula Na cabeça não tinha boa bola Vejam vocês o que aconteceu comigo Caí na esneira de falar de amor Mas que perigo Ai, meu compadre Renato Fugi pro mato correndo sem sapato Ai, meu compadre Renato Fugi pro mato correndo sem sapato Todos tiveram na vida um caso Uma loura E eu tive um caso com uma crioula Na cabeça não tinha boa bola Vejam vocês o que aconteceu comigo Caí na esneira de falar de amor Mas que perigo Mas que perigo Ai, meu compadre Renato Fugi pro mato correndo sem sapato Ai, meu compadre Renato Fugi pro mato correndo sem sapato Ai, meu compadre Renato E eu tive um caso com uma crioula Réu Fugi pro mato correndo sem sapato Sem, sem sapato Fugi pro mato correndo sem sapato Fugi pro mato correndo sem sapato Fugi pro mato correndo sem sapato Meio dia, macaco torrado que vem da Bahia Panela no fogo, barriga vazia Meio dia, macaco torrado que vem da Bahia Panela no fogo, barriga vazia É pra você ver se eu não tenho o que falar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar E você, muito sossegadinha Leva a vida assistindo novelas com a vizinha Isso não é vida, não pode continuar Se você fazer birra, eu sou obrigado a lhe deixar É pra você ver se eu não tenho o que falar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Meio dia, macaco torrado que vem da Bahia Panela no fogo, panela no fogo, barriga vazia Meio dia, macaco torrado que vem da Bahia Panela no fogo, barriga vazia É pra você ver se eu não tenho o que falar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar E você, muito sossegadinha Leva a vida assistindo novelas com a vizinha Isso não é vida, não pode continuar Se você fazer birra, eu sou obrigado a lhe deixar É pra você ver se eu não tenho o que falar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Saio do trabalho quando chego em casa, quero ranguzar Por um beijo teu, meu amor, eu serei capaz, linda flor De fazer o que ninguém faz Subirei ao céu, descerei ao mar Uma joia rara, vou buscar pra te ofertar Por um beijo teu, meu amor, eu serei capaz, linda flor De fazer o que ninguém faz Subirei ao céu, descerei ao mar Uma joia rara, vou buscar pra te ofertar Eu fico louco Para mim, tu és doce de coco Vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Por um beijo, por um beijo teu, meu amor Eu serei, serei capaz, linda flor De fazer o que ninguém faz Subirei ao céu, descerei ao mar Uma joia rara, vou buscar pra te ofertar Eu fico louco Para mim, tu és doce de coco E vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca E vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca E vem matar, vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Vem matar, vem matar esta ânsia louca Vem matar esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Um beijo deles e tu pipia Esta ânsia louca Eu quero beijar a tua boca Eu quero beijar a tua boca Amor Vou te mostrar o universo Fazer do teu corpo um verso Onde um poeta tem que cantar Eu quero A poesia todo dia Quero a visão da alegria Que o teu sorriso vem mostrar Eu quero A poesia todo dia Quero a visão da alegria Que o teu sorriso vem mostrar Você é o sol que vem ferir a madrugada Você é o samba Você é o samba que fugiu Pra noite em luarada Você é o início do silêncio É tom do som E na aquarela Você está em cada tom E todo dia Quando o céu vai clarear São os seus olhos Que me cegam E vem me iluminar Você é toda a poesia Que eu não fiz É a promessa de um tempo mais feliz Amor 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 Que o teu sorriso vem mostrar Eu quero a poesia todo dia Quero a visão da alegria Que o teu sorriso vem mostrar Você é o sol que vem ferir a madrugada Você é o samba que fugiu pra noite em luarada Você é o início do silêncio, é todo som E na aquarela você está em cada tom E todo dia quando o céu vai clarear São os seus olhos que me cegam e vem me iluminar Você é toda poesia que eu não fiz É a promessa de um tempo mais feliz Amor Você anda dizendo a todo mundo Que por ser um vagabundo Tive que sair daí E, e, e Não faça assim Todo mundo sabe que fui eu Que desisti Mas que baixo, que baixo, que baixo E, 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 e Não faça assim Todo mundo sabe que fui eu Que desisti Eu não posso suportar Intervinência Com você eu já perdi A paciência Busca a despeitada Me diminui O seu despeito Faz degrau pra mim subir Busca a despeitada Me diminui O seu despeito Faz degrau pra mim subir Você anda dizendo a todo mundo Que por ser um vagabundo Tive que sair daí E não faça, todo mundo sabe que fui eu que desisti Mas que baixo, que baixo, que baixo E não faça, todo mundo sabe que fui eu que desisti Eu não posso suportar impertinência Com você eu já perdi a paciência Busca a despeitada, me diminuir O seu despeito, faz degrau pra mim subir Busca a despeitada, me diminuir O seu despeito, faz degrau pra mim subir Você anda dizendo a todo mundo Que por ser um vagabundo, tive que sair daí E não faça, todo mundo sabe que fui eu que desisti 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 Você anda em casa, todo mundo sabe que fui eu que desisti Mas o seu despeito eu que desisti E não faça, todo mundo sabe que fui eu que desisti Eu acho o presidente parecido com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Eu acho o Silvio Santos parecido com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio, ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio Eu acho o ratinho parecido com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu O João é muito gordo, não parece com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio, ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio Olhando no espelho, me pareço com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Eu me acho igualzinho, parecido com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio, ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio Eu acho o ratinho, eu acho o ratinho parecido com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu O João é muito gordo, não parece com o meu tio Foi-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio, ninguém viu, ninguém viu Ai meu tio Olhando no espelho, olhando no espelho, me pareço com o meu tio Olhando no espelho, me pareço com o meu tio Olhando no espelho, me pareço com o meu tio Eu fui-se embora pra Itália, nunca mais ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Ai, 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 meu tio Ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Onde está o céu que eu não consigo encontrar E a minha estrela, o branco do luar Onde está a felicidade morreu Tudo terminou, enfim, aconteceu Onde está o céu que eu não consigo encontrar E a minha estrela, o branco do luar Onde está a felicidade morreu Tudo terminou, enfim, aconteceu No dia tão triste comigo ficou Sempre a me acompanhar Sempre a me torturar Mas algum dia Outro sol vai nascer Vou deixar de sofrer Vou tornar a viver Onde está o céu que eu não consigo encontrar E a minha estrela, o branco do luar Onde está a felicidade morreu Tudo terminou, enfim, aconteceu Onde está o céu que eu não consigo encontrar E a minha estrela, o branco do luar Onde está a felicidade morreu Tudo terminou, enfim, aconteceu Tudo terminou, enfim, aconteceu Noite tão triste comigo ficou Sempre a me acompanhar Sempre a me torturar Mas algum dia Outro sol vai nascer Vou deixar de sofrer Vou tornar a viver Onde está o céu que eu não consigo encontrar E a minha estrela, o branco do luar Onde está a felicidade morreu Tudo terminou, enfim, aconteceu Tudo terminou, enfim, aconteceu Tudo terminou, enfim, aconteceu Tudo terminou, enfim, aconteceu Mas algum dia Outro sol vai nascer Vou deixar de sofrer Vou tornar a viver Tudo terminou, enfim, aconteceu Tudo terminou, enfim, aconteceu Tudo terminou, enfim, aconteceu Ai, ai, que vida dura Ai, ai, é de amarga Mas a minha recompensa são As beijotinhas que a nega me dá Ai, ai, que vida dura Mamãe, é de amarga Mas a minha recompensa São as beijotinhas que a nega me dá Se não fosse teus beijinhos, nega Se não fosse teu amor Todo esse sacrifício Não tinha nenhum valor Pra enfrentar a vida dura Todo dia no trabalho Uma boa companheira Pra quebrar o nosso lugar Ai, ai, que vida dura Mamãe, é, é de amarga Mas a minha recompensa São as beijotinhas que a nega me dá Ai, ai, que vida dura Mamãe, é de amarga Mas a minha recompensa São as beijotinhas que a nega me dá Se não fosse teus beijinhos, nega Se não fosse teu amor Todo esse sacrifício Não tinha nenhum valor Não tinha nenhum valor Pra enfrentar a vida dura Se não fosse teus beijinhos, nega Se não fosse teus beijinhos, nega Se não fosse teu amor Todo esse sacrifício Não tinha nenhum valor Não tinha nenhum valor Pra enfrentar a vida dura Todo dia no trabalho Uma boa companheira Uma boa companheira Pra quebrar o nosso lugar Uma boa companheira Uma boa companheira Pra quebrar o nosso lugar Uma boa companheira Uma boa companheira Uma vez por mês Eu reúno a família E vou passear No primeiro domingo É que eu gosto de aproveitar Esqueço O meu sofrimento A alegria de pobre É o dia do pacamento Esqueço O meu sofrimento A alegria de pobre É o dia do pacamento Pago o aluguel O carnê do paú E o açougueiro E também o titandê É sufoco mesmo As crianças vão Fliperando esse dia E eu vou no forró E no samba com a marinha As crianças vão Fliperando esse dia E eu vou no forró E no samba com a marinha Uma vez por mês Eu reúno a família E vou passear No primeiro domingo É que eu gosto de aproveitar Esqueço O meu sofrimento A alegria de pobre É o dia do pacamento Esqueço O meu sofrimento A alegria de pobre É o dia do pacamento Pago o aluguel Pago o aluguel O carnê do paú E o açougueiro E também o titandê E no samba com a marinha Eu já tava ficando pra lá de Cansado, todo de branco e suado E o mar me pediu E o mar me pediu Que eu levasse em casa Mas se não quando Ao chegar na casa dela Reparei com o pai dela Com um baita covete na mão Quando me viu O velho bigoburibum Vai trabalhar Moleque vagabundo Vai trabalhar Minha filha é muito nova E você não quer casar Só quer transar Vai trabalhar Mulher de vagabundo Vai trabalhar Minha filha é muito nova E você não quer casar Só quer transar Eu já tava ficando pra lá De cansado, todo de branco e suado E o mar me pediu Que eu levasse em casa Aceitei o convite Depois de nega Eu disse que o mar vejala Sou muito fraquinho Não posso apanhar Mas eu já tava, já tava Ficando pra lá de Cansado, todo de branco e suado E o mar me pediu Que eu levasse em casa Aceitei o convite Depois de nega Eu disse que o mar vejala Sou muito fraquinho Não posso apanhar Mas se não quando Ao chegar na casa dela Deparei com o pai dela Um baita corrente na mão Quando me viu O velho bigoburibum Vai trabalhar Moleque vagabundo Vai trabalhar Minha filha é muito nova E você não quer casar Só quer transar Vai trabalhar Moleque vagabundo Vai trabalhar Minha filha é muito nova E você não quer casar Minha filha é muito nova E você só quer transar Minha filha é muito nova Minha filha é muito nova E você não quer casar Minha filha é muito nova E você só quer transar Minha filha é muito nova Já começou a desafinação, ouvi bem o meu irmão, parece que agora vai voltar Mas ficou a intenção, chegou o tom menor, para desafinar Como é que eu vou fazer, para voltar, a tonalidade original Quase sem querer, eu retornei, e por aqui eu vou para Ouçam minha gente, que samba diferente, eu até cheguei a tirar patente Pronto, já começou a desafinação, ouvi bem o meu irmão, parece que agora vai voltar Mas ficou a intenção, chegou o tom menor, para desafinar Como é que eu vou fazer, para voltar, a tonalidade original Quase sem querer, eu retornei, e por aqui eu vou parando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nega velha Nega velha Vem cá Por que a outra queimou a comida, mandei ela andar? É que a outra queimou a comida, mandei ela andar É que a outra, só queria ver novela, esquecia da panela, me deixando sem jantar Nega velha Agora que você está aprendendo, é melhor ficar sabendo, é melhor ficar sabendo Pra depois não vacilar, vacilar Agora que você está aprendendo, é melhor ficar sabendo Pra depois não vacilar, nega velha vem cá A palhaçada acabou Chegou Chegou ao fim Reza pra Deus te mandar Te mandar Vou trotar igual a mim A palhaçada acabou A palhaçada acabou Chegou ao fim Reza pra Deus te mandar, te mandar, outro altar igual a mim Fui trouxa, já dei muita mancada, agora acorda trouxa O velho sai da jogada, já não tem mais palhaçada A palhaçada acabou, chegou ao fim Reza pra Deus te mandar, te mandar, outro altar igual a mim A palhaçada acabou, chegou ao fim Reza pra Deus te mandar, te mandar, outro altar igual a mim Fui trouxa, já dei muita mancada, agora acorda trouxa O velho sai da jogada, já não tem mais palhaçada O velho sai da jogada, já não tem mais palhaçada O velho sai da jogada, já não tem mais palhaçada